Música Tá aí galera, o Band Gourmet chegando pra todo o interior, Paulista. Como é que vai a senhora? Como é que vai a senhora? Tudo bem? Eu acredito que vocês estejam até melhores, né? Sexta-feira, dezembrão, final de ano tá chegando, o povo já tá tirando o pé aí do acelerador e vamos aprender a fazer umas receitas legais. Essa aqui, a que a gente vai aprender hoje é uma receita muito legal pra você utilizar aí no fim de ano, né? É uma mousse, você que não sabe qual sobremesa fazer, o pessoal já tá cansado daquele seu pudim de leite que a senhora faz lá todo final de ano, ou aquele manjar de coco. É uma delícia, mas todo final de ano é a mesma coisa. Vamos mudar um pouquinho, né? Hoje você vai aprender a fazer então um delicioso mousse de abacaxi, servido num abacaxi mesmo pra dar um charme, pra dar um tchan, né? Como o próprio Vinícius de Moraes lá dizia, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental e na gastronomia também é fundamental, tá bom? Então vamos lá então, pra receita, porque a gente não tem tempo a perder e o negócio aqui tem que ser rápido. Senta o dedo aí, meu filho, vai lá. Cadê? Mousse de abacaxi, você vai precisar um abacaxi, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, três xícaras de açúcar, duas xícaras de gelatina sem sabor em pó, tá? Chantilly, chocolate, whisky, coco ralado. Ó, o whisky, o tanto que vai é mais ou menos uma meia dose, tá? Se pedir uma dose inteira, aí você vai ter que beber, né? Aí você vai fazer o quê? Vai ter que beber. Mas é, véi, faça esse esforço aí, não joga fora não. Ó, você vai começar com o seguinte, galera, aqui eu tenho abacaxi. Descascar o abacaxi é um saco, então eu já trouxe ele descascado aqui, tá? Aí eu vou cortar alguns pedacinhos, alguns cubos, pra preparar uma geleia. Uma geleia de abacaxi, bem simples, fácil, rápido e prático, tá? Ó, corta aqui alguns pedacinhos, pode até ser maior. Se você quiser que ela fique sem pedaços nenhum, depois de você cozinhar, nós vamos cozinhar esse abacaxi aqui com açúcar, tá? Se você não quiser pedaço nenhum, depois de cozido, você pode bater isso aqui no processador ou no liquidificador, pra que ela fique uma geleia sem pedacinhos. Mas se você quiser com pedacinho, que eu acho muito mais interessante, porque fica parecendo algo de fruta mesmo, né? Aí é só você deixar dessa forma aqui. Vou pegar uma panela, já coloco ela pra aquecer aqui. Tá aquecendo? Tá. Tá aquecendo. É, tem vezes que eu esqueço de ver como é que é. Ah, abaixou um pouquinho o som, né, Lafon? Queria me matar aqui, ó. Ó, coloco um pouquinho de abacaxi, um pouco de açúcar e deixo agora. Gabriel, não precisa colocar água, o negócio não vai queimar o açúcar não, minha querida. Ó, você colocando só o açúcar, o que vai acontecer? Esse açúcar vai soltar a água do abacaxi. E é na própria água do abacaxi que ele vai se cozinhar. Assim vai ficar uma calda bem mais espessa, gostosa. Só não pode ser no fogo muito alto, senão o caramelo, o açúcar vai virar um caramelo antes dele começar a derreter pra virar uma calda de abacaxi, tá? Então, fogo mais ou menos macho e deixa o negócio cozinhando aqui. Enquanto isso, em uma outra panela, eu já vou começar, antes da gente ir pro intervalo, a preparar aqui o creme. O creme pra fazer essa mousse, né? Aí eu vou pegar um pouquinho de leite condensado, ó. É aquela mistura que, assim, não tem como ficar ruim, né? No negócio aqui, não tem jeito de ficar ruim, só se você... Sei lá, só se você for muito ruim, né? Não é muito ruim mesmo, né? Mas creme de leite com leite condensado, você falar que alguma receita fica ruim com essa mistura, só se, sei lá, põe em berinjela. Acho que se colocar berinjela, quiabo aqui no meio, o negócio acho que não vai ficar ruim, né? Não tem como. Mas tem algumas pecinhas raras aí que, às vezes, faz. Ó, mistura os dois ingredientes. Aqui tem que ser o creme de leite de caixinha, pra que ele vá cozinhando e que ele fique firme. Na verdade, o que você vai fazer aqui é um brigadeiro branco, pra depois misturar o abacaxi. Olha como o abacaxi já começou aqui a soltar um pouco de água. Ele vai cozinhar até ele ficar uma calda espessa. E nessa outra panela, a hora que ele começar a desgrudar do fundo da panela, vai estar pronto, tá? Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu volto pra fazer essa mistura e pra montar a nossa mousse de abacaxi. Então você não saia daí, porque o banho de grubeira tá só começando, galera. Vai lá. Ó, eu coloquei aqui na panela e fiz a minha calda de abacaxi, que tá super bonito, ó. Bonito, simpático, sincera, saborosa. E na outra panela, eu tô fazendo aqui a mistura do creme de leite com leite condensado. E vou deixar agora... Cuidado, porque ela queima no fundo da panela. Se ela der umas queimadinhas assim de leve, não tem tanto problema. O duro é se o negócio for pro brejo e começar a queimar demais. É queimado... Outro dia perguntaram pra mim se tinha solução comida queimada. Tem uma solução muito boa pra comida queimada. Pega, joga no lixo e faz outra. É a solução básica essa, dona Maria. Tá ainda mais no final de ano, que tem aquela sua cunhada chata, fica botando defeito na sua comida, né? A tua sogrinha, né? Adora aquele povo botar pitaco na tua comida. Pra você não errar, então faz assim, com delicadeza, com calma, que o negócio vai estar... Tudo dá certo, no final tudo dá certo. Ó, misturou aqui, ele começa a sair do fundo da panela. Então aqui tem leite condensado e creme de leite. Aí olha o que eu faço, gente. Tiro daqui do fogo e misturo com o abacaxi, tá? O abacaxi vem aqui pra essa mistura. Aí eu pego aqui uma tigela, porque agora a gente tem que diminuir a temperatura disso aqui. Eu vou jogar na tigela essa mistura de abacaxi. Abacaxi, leite condensado e creme de leite. Fala pra mim, até eu que sou tonto, sou um pouquinho tonto, né? Vou saber que isso aqui não tem como ficar ruim. Realmente não tem, tá? Aí você vai misturar aqui e vai deixar ele, essa mistura, dar uma leve esfriada. Por quê? A hora que ela esfriar, aí é que você vai misturar com o chantilly. Se você misturá-lo, misturar agora, o que vai acontecer? Ela vai acabar ficando muito... Vai acabar derretendo o chantilly e não vai ficar tão legal. Eu coloco um pouquinho de coco ralado. Ó, dou aquela misturadinha. O coco ralado, o coco ralado com abacaxi também combina super bem, tá? Aí, jóia. Isso aqui eu posso reservar pra ele dar uma esfriadinha. Antes dele esfriar, eu vou pegar um pouquinho... Cadê uma xícara aqui? Vamos ver. Ah, vou usar isso aqui mesmo. Ou essa xícara aqui. Vou pegar uma xícara aqui e vou colocar um pouquinho de gelatina. A gelatina vai servir pra ele ficar um pouquinho mais firme, tá? Então, um pouquinho de gelatina aqui. Só que tem muita gente que não sabe trabalhar com gelatina sem sabor. É... e colou e fala que... Quando não sabe trabalhar, fala que é difícil. E que difícil nada. Você viu, ó. Coloquei um pouquinho de água. Água normal, tá? Água da torneira, tranquilo. Deu aquela misturadinha aqui pra tirar todas as pilotinhas. E aí, você entra com essa gelatina por 30... 10 segundos. 10 segundos no micro-ondas. É o tempo apenas pra que essa água levante um leve aquecimento sem ferver. Se ferver, ela acaba perdendo a sua força. Então, não pode ferver. 10 segundinhos. Tá, beleza. É só o tempo. Ela vai ficar com um cheiro um pouquinho forte. Geralmente, o cheiro de gelatina não é tão gostoso. Mas ela vai deixar isso aqui com a força que precisa pra segurar a nossa mistura, tá? Coloquei, então, aqui a gelatina. E aí, você mistura a gelatina aqui no meio, tá? E deixa agora isso aqui dar uma esfriadinha antes de você misturar com o chantilly. Vou separar pra cá. Enquanto isso, nesse outro pote, eu vou começar a preparar o creme de chocolate. Só que o creme de chocolate eu vou fazer no próximo bloco. Então, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta. Vai lá. E estamos de volta, galera. Agora pro último bloco, pro finalmente. Pra você não errar. Não vai errar no final, tá? O final é bastante importante. Você vai fazer o seguinte. Pra chegar com tudo, pra acabar com tudo, pra deixar todo mundo louco no seu mousse de abacaxi. Nós vamos fazer um creme de chocolate pro negócio ficar 100% firmeza, tá? Ó, você vai pegar um pouquinho de chocolate. Pode ser chocolate meio amargo. Pode ser chocolate ao leite. Depende daquilo que você quiser. O chocolate meio amargo vai ficar mais amargo. O chocolate ao leite vai ficar um pouquinho mais doce. Vai do jeito que você quiser. Vou colocar um pouquinho de chocolate aqui pra derreter no micro-ondas com um pouquinho de creme de leite. Umas duas ou três colheresinhas de sopa. Essa mistura a gente já fez aqui diversas vezes. Chama-se ganache. E não tem muito segredo, ó. Vou colocar um pouquinho mais, né? É, acho que nós vamos ter que virar. Vamos lá, vira aqui assim, ó. Um pouquinho. Faz um pouquinho de sujeirinha, né? Aquele de sempre, né? Homem na cozinha, assim. Sempre tem uma sujeirinha, uma lambança aqui, uma lambança ali. Mas no final tudo dá certo. Põe aqui uns 50 segundos. Vai vendo que chocolate... Ó, um dos defeitos do pessoal que trabalha com chocolate no micro-ondas é que o pessoal não fica ligado que o chocolate queima. E o chocolate queima de verdade. Se você deixar ele aqui no micro-ondas cozinhando, a textura dele muda. Fica aquela textura arenosa. Com certeza já deve ter acontecido isso com você. Você colocar ele no micro-ondas pra derreter, aí você ir conversar, falar mal dos outros, né? Conversar com sua vizinha, atender o seu telefone, esquecer o negócio lá. E o negócio fica com a textura arenosa. Principalmente o chocolate branco acontece isso. Aqui eu tenho aquela mistura que eu fiz. Leite condensado, creme de leite. Levei ao fogo, dei aquela secadinha. Depois separei pra que eles ficassem frios. Enquanto eles vão, como eles já estão numa temperatura legal, agora eu já posso, aí beleza, já posso misturar o chantilly. Aquele chantilly que você compra de caixinha, não tem muito segredo. Você vai misturando um pouquinho, de pouquinho a pouquinho, pra que você não perca o que é mais interessante do chantilly, né? Que é a aeração, ó. A aeração. Você vai mexendo assim, aos pouquinhos, e ele vai chegando no ponto. Mais um pouquinho aqui, pra não perder nada. E tá joia. Olha aí. Vamos ver se ficou bom? Eu tenho certeza que não tem nem como ter ficado ruim, mas a gente experimenta pra desencar de consciência, né? Hum, coco com abacaxi, gente. Leite condensado, creme de leite. Isso aqui vai ser só elogios, tá? Separa aqui pra cá, que agora nós vamos pra parte da montagem. A parte da montagem você tem que ter um pouquinho de cuidado, mas não é nada difícil. Aqui eu tenho um abacaxi, pra que ela fique um pouquinho mais bonita, eu vou cortar o abacaxi assim, um círculo, tá? Um círculo aqui, e vou com uma pequena incisão aqui embaixo, ó. Ó, dá uma olhada aí, Mica. Ó, coloquei a faca. Quanto menos você conseguir aqui embaixo cortar, melhor, porque aí ele não vai sair. Aí, ó, ó como o negócio saiu aqui em cima. Tá vendo? Aí você só pega a faca assim, ó, gruda aqui, e tira. Esse aqui, ou você dá pra criançada comer, ou você faz mais mousse. Aí vai de você. É, pode vibrar aí, galera. Aqui, vamos ver como é que tá o meu chocolate? Eu acho que os 50 segundos já deve ter dado, mas se não deu, você coloca um pouquinho mais. E é no chocolate, com o creme de leite, que eu vou misturar, ó. Ele vai ficar um creme um pouquinho mais ralinho, porque eu quero só que ele umidifique. E vou colocar um pouquinho de uísque, tá? Por isso que tem que ser pouquinho, tá, gente? Tem que ser pouco uísque, não vai colocar muito, não. Senão o negócio acaba ficando muito forte, tá? É só pra dar um leve toque de malte, assim. Uma coisa simples, singela, sem muito exagerar, tá? Deixa pro povo beber. Se for beber, não dirige também, né? Tem aquela história lá e beleza. Ó, coloca um pouquinho de chocolate aqui em volta. Pra umidificar aqui um pouco o nosso abacaxi. E essa mistura, olha o tanto de mistura que você tem aqui nessa sobremesa. Isso é uma sobremesa simples, né? Não demoramos nada. Aí 15, 20 minutos e tá pronta. Que é o abacaxi, o coco, o creme de leite, o chantilly, o chocolate, né? Tem uns pedacinhos aqui de abacaxi no meio. Isso aqui já vai dar um toque mais que especial. E agora você coloca isso aqui na geladeira. Você pode colocar aquele, sabe aqueles guarda-chuvinha e tal, né? Pode pôr aqueles guarda-chuvinha, aqueles frufruzinhos, né? Vai de você aí, tá bom? Pra você fazer aquela decoração final. Se você quiser colocar uma hortelã, pode colocar. Mas o legal é que ele fique aí, ó. Simplesinho e tal. Firmeza. Ficar um pouquinho de chocolate assim por cima. Deixa eu dar um... E aqui em volta. Um creminho assim, de chocolate. E é isso aí, galera. O Bande Gourmet tá quase se aproximando do seu final. Vamos ver o chocolate aqui em volta. E a gente vai agora pra aquela parte do programa em que, infelizmente, vocês não têm tanta sorte. Eu sei que eu sou uma pessoa sortuda, né? E agora é que a gente vê isso aí. Galera, muito obrigado. Vou experimentar mais uma vez isso aqui agora com chocolate. Vamos ver se eu gosto de comer mesmo. Também quero. Sabe que isso aqui geladinho, ó. Quando você colocar no congelador, ele vai ficar parecendo um sorvete. Ó, filé. Assim você mata papai, hein? Obrigado pela sua presença, galera. Semana que vem. Ah, semana que vem não. Amanhã, né? Sábado. Amanhã tem um programa ao vivo e eu vou contar com a presença de vocês pra deixar o programa ainda mais interessante, legal e bacana. Fiquem com Deus e até amanhã. Vai devagar hoje, hein? Hoje é sexta-feira. Se beber, não dirija. E é isso aí. Fui. Tchau. Se meus joelhos não doer sem mar Diante de um monte Que me traga fé Que me traga fé